Olá, eu sou o Júlio da Eureka e hoje eu quero te contar como usar a empatia no seu dia a dia. A empatia é uma capacidade humana maravilhosa de sentir pelo outro e muitas vezes até mesmo sentir como o outro está sentindo. A neurociência tem revelado que dentro dos nossos cérebros existem estruturas chamadas neurônios espelho, que se acendem exatamente como os neurônios no cérebro da outra pessoa que a gente está observando, permitindo que a gente simule o que ela está fazendo, o que ela está sentindo e até mesmo qual a intenção dela. Tem muita coisa para rolar ainda em termos de pesquisa sobre os neurônios espelho, mas tudo indica que eles são a base da nossa capacidade de sentir empatia. E o desafio e dica da Eureka de hoje, para você aplicar hoje mesmo, é uma maneira de mudar a sua forma de ver as outras pessoas e usar a empatia agora mesmo. E tudo é uma questão de mudar a disposição que você está na hora de ouvir a outra pessoa. Em vez de imediatamente pensar, pô, por que ela não retornou à minha ligação de ontem? Ou por que ela não agiu exatamente da maneira como eu esperava que ela agisse? Tenta se colocar no lugar dela e pensar, o que será que ela estava sentindo? Por que será que ela não retornou à minha ligação ou não fez exatamente o que eu estava esperando? Tenta dar o benefício da dúvida. Tenta se colocar nesse lugar e empatizar de verdade. Todos nós somos seres humanos com sonhos, medos, tristezas e alegrias que os outros não necessariamente sabem. Todo mundo está lutando uma batalha individual silenciosa, que os outros não conseguem ver. Lembrem sempre que a vida de ninguém é fácil o tempo todo, na hora de ser empáticos. A empatia é uma capacidade maravilhosa que a gente pode escolher usar ou não o tempo todo. Às vezes é difícil, mas vale muito a pena. Essa é a dica de hoje da Eureka. Boa sorte, depois nos conta como é que foi. Abraço e até semana que vem.